é que galera que tem galera aqui que eu não tenho aparentemente eu não completo as frases eu tenho dificuldade é o ferro de coco que carro é esse velho pô você pegou a beleza não relaxa galera eu fico atrás que eu consigo bater em todo mundo mano fica bem mais legal o que é filho sabe que eu tô do bem cara aham de dia do bem tá beleza então ai eu me difamando assim agora que ele aprendeu com o vinicius a me derrubar aaaah foi muito nada a ver tchau é que esse carro é muito ruim eu tava escolhendo meu carro e agora eu falei eu acredito em você eu acho que foi verdade muito obrigado foi engraçado pô mas você pegou um carro bem bosta mesmo é que eu tava vendo um bom mundo quanto nada eu tô não escolhendo do nada foi essa força o que o que é que tá em terceiro vamos ver caramba que da hora mano o louco a galera tudo o que aconteceu vocês aí não é o carro dele é zoadassa mas eu acho que ele pegou o pior carro do jogo opa viu um cara aqui hein tô vendo um cara aqui em voar voar subir subir pô mó romântico cara e você pulando foi bastante cara parabéns mesmo foi bastante o que é que eu tô falando que todo mundo me passou não só o gel só o gel eu tô em primeiro seu trouxa então isso que eu tô falando que é que tá esse salvo o gmail é pra você assim o que é isso o que está aqui está sozinho eu vou particularmente o que é que pensa o que é que a vida o que é que o homem o que a vida o que era o que é o gel o que é o gel Ah, mas eu caí com o Didi, cara. O importante é isso. Cadê meu pau? Meu Deus, olha esse all right. Ah, não, mano. Olha esse, velho. Muito bom, mano. Uau, all right. Valeu, velho. Ai, ai, ai. Ai, cê sabe se o Blake exterminou o prologo lá, cara? Ele tá quieto, velho. Pô, velho, ele tá mó desanimado o calo dele, velho. Caralho, velho. Relaxa, mano. Eu demorei até ganhar uma corrida. Eu perdi com 75, velho. Pô, cê anima pra caralho o cara, cara. Não, não é, Didi. Depois disso com o pai, mano. Ah, Didi, mano. 50 corridas antes de ganhar uma. Espera aí, Didi. Tô esperando aqui na frente o quê? Ô, Geli, espera aí também, mano. Meu barulho. Pô, cê tava na esquina, cê tá muito longe. Tá, não. Tô esperando. Foi mal mesmo. Não, eu tô pertinho, cara. Relaxa. Freia aí por 2 segundos que eu chego, mano. Relaxa. Não, não, não. Ah, mano, que caralho, velho. Que isso, Gui? Ô, desculpa, desculpa, desculpa. Vou despeitar os outros, pelo amor de Deus. Vou despeitar os outros, tá certo, velho. Ah, não acredito que eu não peguei o... Pô, tem duas voltas, hein. Opa, parece que o Geli Clash está... Ah, mas o Geli, o Geli... Mano, o Geli vai pipocar, mano. Eu conheço o Geli, ele vai pipocar. É, vai pipocar, mano. Ele vai fazer alguma cagada e vai perder, mano. Sim, Geli vai... Ele sempre faz alguma cagada. Sim, mano. Pô, Geli Clash, né, velho, sempre faz uma cagada. É, Geli Clash, né, mano. É. Pô, lá, moleque, pô, lá, moleque. Tem erro, moleque, tem erro, moleque, vai. Ah, de novo, eu bati no mesmo lugar. Vai, mano. No mesmo lugar, cara. Pô, você deu sorte que eu bati também, mano. Puta que pariu. É nóis, porque eu não bati. É de caô. Pô, é que eu fiquei. Cai, 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 cai. Que carro é esse, filhete? Tá maluco também, parceiro. Que carro é esse, filhete? Tá maluco também, parceiro. Tá louco. Aí, ó. Eu falei, mano. O Geli Clash entrega, moleque. Meu Deus. É pato demais, mano. É pato. Pô, o Geli Clash mó boqueiro. Pô, o Geli Clash mó boqueiro. Pô, o Didi, passa o Geli também, mano. Cara, mas essa corrida é muito da hora, mano. Na moral, mano. Bora, 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 bora. Vamos ver quanto tempo o Vini tá longe de mim. Relaxa, amigo. Eu tô bem longe, cara. Você não vai chegar, não. 10 segundos. Você, Vini. Você vai entregar. Pô, Lérmino. Que cruzão, cara. Três minutos e trinta. Se eu parar agora, é só daqueles meses. Se eu parar agora, é só daqueles meses. Se eu parar agora, é só daqueles meses. Não, mas porra. Não, mas porra. Três minutinhos só. Eu não perdi nada. Verdade, cara. Pô, que que é três minutinhos pra Geli, velho? Geli é mito. Nem espera, filho. Mano, isso é muito da hora, na moral mesmo. Ah, eu acho mais da hora o outro bagulho lá que a gente vai sozinho no turbo lá. Sim, sim. Também é muito ruim. É, mas é que ele tem dificuldade, meu carro vai sozinho. Sim. Não! Puta que, ô, pariu. Não acredito nisso, velho. Tá aqui com o Didi, mas eu vou passar ele. O que foi? O que foi, Vini? O que foi? Porra. Não escutei um choro. Porra. Ai, não acredito que eu perdi agora, na linha de chegada, velho. Na moral. Na moral, velho. Porra. Não. Caralho, velho. Meu Deus, mano. Cadê o vídeo antigamente? Não sei o quê. 10 mil likes pra esse... Olha o Vinicius. Cadê? Cadê o vídeo antigamente? Caralho, velho. Na moral. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Entendo. Eu bati também, Didi. Olha o garoto correndo aqui. Olha esse carro do Flex. Que maravilha. Flex, Flex. Quando você estiver caindo assim, mano, pressiona o 5. Você vai ajeitar o carro. Tá. Beleza? Nossa senhora, velho. Eu... Eu... Meu Deus. Até o vídeo antigamente, cara. Eu vivi presidinho. Não, gente. Fica quieto. Você também não tá lá essas coisas, né, Alex? Porra. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho